Vai autorizar o Vinícius Gonçalves, Dias Araújo, aí está, bola rolando no Morumbi para São Paulo, Ituando, você ligadinho aqui no Paulistão, se crede, está acontecendo, está rolando no YouTube, vem conosco, hein? Nestor, boa bola invertida lá na direita para o Wellington Rato, mata no peito, encara a marcação, escapou do Mário Sérgio, perna canhota, pode dar no gol, defendeu o Jefferson Paulino, bom chute, a bola ainda é do Tricolor Paulista, Pablo Maia, por elevação, buscando o Rato, mata no peito, dentro da área, tem o Caleri, para a tabela, escapou da marcação, levantamento, quem está por ali, a cabeçada, Jefferson Paulino, devolveu no dueto ali, Nestor, Pablo Maia, bola com camisa 29, colocou para o Ferraresi, Ferraresi para o Wellington, o Wellington vem subindo, a equipe de São Paulo, olha para a área, não faz o cruzamento, devolveu para o Rafinha, para o Pedrinho, Pedrinho mais um tapa atrás com o Pablo Maia, bola para o Wellington, o Wellington olha para a área, levantamento, quem sobe o desvio, para fora, para fora o desvio de cabeça do São Paulo, do Jonathan Caleri, toca no Caleri que é gol, Ferraresi não tem opção para trabalhar, não tem ninguém do Ituano próximo, ele marcando, do lado ele solta a bola curta com o Arboleda, Arboleda mais um tapa, Luciano de primeiro agora com o Ferraresi, o Ferraresi tenta o passe de filtração, conectou bem com o Nestor, pode dar no gol, fora, o Nestor recebeu um passe do Ferraresi entre linhas, girou, bateu de perna na canhota, ela vai por cima do gol do Jefferson Paulino, o São Paulo agora sim, tira um pequeno uh do torcedor do Morumbi, Renato, Pedrinho, ele encara, atrás, bico da grande área, boa bola para o Caleri, bateu, travado em cima da marcação, a sobra do São Paulo ainda, levantamento para a área, o desvio pra fora, o Pedrinho estava chegando junto com o Rafael Pereira, consegue o desvio, essa bola vai pra fora, quase, quase agora, o São Paulo abre o placar no Morumbi, faltou pouco, hein Renata? Que bela bola, hein, do Pedrinho, é isso, é isso que o torcedor quer dele, né? E o Wellington vai cobrar o escanteio, levantamento para a área do São Paulo, quem sabe agora, desvio pra fora, estava fechando o Ferraresi ali no desvio, no segundo poste, não foi o suficiente pra conseguir colocar a bola pra dentro, chegou um pouquinho atrasado, né? Mas nem conseguiu tocar nela o goleiro Jefferson Paulino, perna canhota pra Wellington Rato, perna direita pra Pablo Maia, Wellington Rato bateu, fora! Por cima do gol do Jefferson Paulino, Pablo Maia, bola pra Luciano, ele domina, lá vem o camisa 10 do São Paulo, bola na direita pro Rafinha, levantamento da grande área, olha o desvio, pra fora! Caleri subiu firme no centro da grande área, pra testar, por cima do gol, quase o São Paulo abriu o placar do Morumbi, Rafinha, cruzamento, Caleri de Peixinho, vai tentando avançar pelos lados do campo com o Wellington, o Wellington parte, percebendo a barcação do Raí, levou pra linha de fundo, tentou o cruzamento, segundo pau, corta o goleiro Jefferson, subiu bem Jefferson Paulino pra dar um tapa na bola, tirar essa bola de endereço, se livra o Ituano de tomar o primeiro gol no Morumbi, Rafinha, Rafinha dá o tapa com o Nestor, o São Paulo vem crescendo no jogo, Nestor de perna canhota pode arriscar o tiro longo, Luciano, tentou tabela, essa bola bate, volta, espirra, de novo vai do São Paulo, Pablo Maia, de longe, o desvio essa bola, passou pelo Pedrinho, tiro de meta pro Ituano, chegou bem, olha o cruzamento do Wellington, e o goleirão Jefferson Paulino de soco, tirando essa bola, que fatalmente chegaria no segundo pau, bom jogo vem fazendo o Wellington também, né Renato? Sim, sim, o Wellington é um jogador rápido, jogador jovem, ele também teve bastante oportunidade ano passado, Pablo Maia escapa pela direita, faz o break, solta pro Wellington Rato, o Wellington Rato vira, a bola vai na esquerda pro Ferrares, o São Paulo vai tentando fazer aquele pêndulo, girar de um lado pro outro, pra tentar encontrar uma brecha na zaga do Ituano, levando também, olha a casquinha pra trás, quem sabe agora, Igor Vinícius bateu cruzado, Jefferson! Jogadores do São Paulo abrem o braço porque queria a bola na área, o Igor Vinícius preferiu chutar direto no gol, obrigando o goleiro Jefferson Paulino a fazer uma grande defesa.